Assinamos a ordem de serviço para a construção de dois ginásios de esportes, um deles aqui na escola, professor Mário César Fontes, que tive o prazer de construir essa escola no meu último mandato, quando fui prefeito de Arapiraca e agora retorno porque a escola não estava, estava um pouco deteriorada e a gente teve que reconstruir, teve que refazer uma boa parte dela para que as coisas pudessem fluir, pudesse ter uma infraestrutura adequada para os nossos meninos, para as nossas crianças. E ao mesmo tempo verificar o terreno onde vai ser construído o ginásio de esportes, cuja ordem de serviço já foi dada e as obras podem iniciar imediatamente. Estamos aqui mais uma vez para entregar a uma comunidade um equipamento da educação, dessa vez a escola em tempo integral Mário César Fontes, a maior escola nossa em tempo integral, atendendo a mais de mil alunos. E a gente está muito feliz porque é uma reconstrução, uma modernização, que a primeira comunidade fica agraciada e, segundo, a gente sabe que isso vai impactar, obviamente, na aprendizagem dos alunos. Começando com toda a equipe da escola, eles são muito felizes, muito agradecidos por esse investimento, que é adequar os espaços para que a gente tenha espaços bons para os profissionais trabalharem e para os alunos aprenderem de uma forma mais confortável. E aqui também vai ser construído um ginásio, que foi dada a ordem de serviço ontem, e tudo isso, com certeza, é para fazer valer uma educação de qualidade em todos os lugares, nos âmbitos da educação municipal de Arapirá. Hoje nós estamos aqui na entrega da modernização da escola, que é um motivo de muita alegria estarmos recebendo, toda a comunidade está feliz e ansiosa pela chegada do nosso prefeito para a entrega dessa modernização, uma escola que estava precisando urgentemente de reparos, e agora, com essa reforma, com esse novo ambiente, a gente acredita que a gente vai cada vez mais alavancar níveis de sucesso na qualidade do ensino de nossas crianças. Prefeitura de Arapiraca, uma cidade para todos.